Tu és manchar de restos mais finos canapés Mas agora é minha vez de te fazer me confundir Quero a tua nudez, da cabeça atrás Quero que sem timidez, tu chupes picolés Quero que tu me deis tudo o que tu és Quero que tu me deis tudo o que tu és Quero que tu me deis tudo o que tu és Quero que tu me deis tudo o que tu és Quero que tu me deis tudo o que tu és Legenda por Sônia Ruberti